Bom, uma das atividades que a juventude comunista via bastante era realizarmos piqueniques, realizarmos festas, encontros de juventude. E nós tínhamos entre o nosso pessoal muita gente que gostava de música, que participava de ações, inclusive de grupos de teatro. E naquele período era muito comum se fazer paródia de músicas famosas, inclusive as músicas de carnaval. E teve uma música de carnaval que chamava-se É Com Esse Que Eu Vou. Então se fez uma paródia que eu não quero assustar os que vão ouvir, mas eu cantando É o Fim do Mundo. Era o seguinte, pra Coreia não vou, nem amarrado não vou não, pra Coreia não vou, não dou pra bucha de canhão, quem quiser me mandar que vá primeiro lá por mim. E me diga se é bom morrer assim, quero ver o gasbarduto gosmonteiro, enfrentando o coreano, esse povo lutador. Arreda, arreda, dá o fora americano, deixa o povo coreano viver em paz. Pra Coreia não vou. Era desse jeito que nós cantávamos. E isso daí a gente fazia inclusive nos bares de carnaval, teve repercussão muito grande.